Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, gente, vamos fazer um quindim? Mas não é aquele quindim que vai aquele monte de gema, sabe? É um quindim simples, facinho de fazer, vocês fazem, misturou tudo, não precisa de liquidificador, não precisa de batedeira, facinho vocês fazem E fica uma delícia, gente, pensa numa delícia, é esse quindim super fácil de fazer, não tem erro, e não vai aquele monte de gema, tá? Olha só, olha que delícia de quindim, gente, ficou maravilhoso, ó, olha só, tá vendo? E é facinho de fazer, esse quindim aqui, ó, qualquer pessoa faz, gente, não tem erro, tá? Fácil de fazer, rápido, não vai aquele monte de gema, né? Então, vamos pra receita do nosso quindim fácil, rápido e delicioso? Pensa numa delícia! Vamos pra receita, então? Vamos pro nosso quindim? Então, ó, aqui eu tenho, gente, eu tenho quatro gemas grandes Por que eu resolvi fazer esse quindim? Por quê? Porque essas gemas aqui, eu fiz esse final de semana, eu fiz um bolo de abacaxi Então, eu usei quatro claras pra fazer o marshmallow, que foi a cobertura do bolo Então, me sobrou quatro gemas, eu vou usar essas quatro gemas Ó, já peneirei essas quatro gemas Quatro gemas E vou usar dois ovos inteiros Aqui, ó, é a clara, que eu tirei E aqui, as duas gemas, que eu vou peneirar também Ó, observa, a minha gema, o meu ovo, era o ovo grande, tá? Se o ovo de vocês for pequenininho, vocês podem colocar cinco gemas Tá vendo? Ó, é o ovo grande Ó, eu vou peneirar essa aqui, ó Deixa eu furar a gema pra sair Só vou peneirar isso aqui Ó, só sobrou a pelinha, tá vendo? Essa é a pelinha do ovo Ó, a pelinha Tá vendo? Essa é a pele E vou usar as duas claras também Vou usar uma xícara de chá de açúcar Essa xícara minha aqui, ó, não é aquela Não é essa aqui de 240 ml, tá? Essa aqui tem mais açúcar Essa aqui é de 200 ml Essa xícara minha que eu tô usando É xícara de 200 ml Vou usar 100 gramas de coco Vou usar essência de baunilha Uma colher de chá Ó, uma colher de chá de essência de baunilha Vou usar mais ou menos umas 4 colheres de sopa de leite Isso aqui é leite Uma Duas Três Quatro Se eu precisar eu vou usar um pouquinho mais Mas eu acho que não vai precisar Agora é só mexer isso aqui, ó Nossa, eu vou mexer isso aqui Pra misturar tudo É só bater isso aqui, ó Tá vendo? É só fazer assim, ó O coco que eu tô usando é aquele coco seco É 100 gramas Aquele coco de pacotinho, tá? Bater pra misturar a clara Senão fica com um pedaço de clara Tá vendo? Só isso Ó Já tá bom Deixa eu limpar aqui pra pôr a forminha Ó, as forminhas O que que eu fiz? Eu untei Com margarina Essa aqui é a forminha de empada, tá? Ó Eu untei com margarina E polvilhei açúcar Tá? Você unta com margarina e passa açúcar dentro dela Assim que a gente unta ela E vai em banho maria, tá? Vou colocar dentro da forma que fica mais fácil Olha, a minha forma tem água dentro, tá? E um pouco de vinagre Pra não ficar escura a forma Não coloquem muita água Só pra cobrir o fundinho da forminha, tá? Senão pode entrar água dentro do seu quindim E vai observando Se secar, vocês coloquem mais Agora é só encher As forminhas Só isso Vou enchendo aqui Depois eu mostro Olha, essa receita rende Doze Doze forminhas Desse tamanho da minha aqui, viu? É pequeno Não é tão grande, não É de doze Aí vocês vão falar Mas eu não tenho dessa forminha Vocês podem colocar na forma de pudim Tá bom? Ó Tem um pouquinho de água no fundo Agora eu vou levar pro forno pré-aquecido Por 180 Por uns 25 a 30 minutos Tá bom? Depois eu mostro como que ficou Vai observando a água pra não secar, hein? Se secar, coloca mais um pouquinho de água Outra coisa Não precisa cobrir com papel alumínio, tá? Não precisa Nosso quindim já assou Aí vocês vão perguntar Bete, como que eu sei que tá assado? Ó Ele tá morninho agora, tá? Ó, coloca Quando dá 30 minutos Você se coloca a faquinha assim, ó Saiu limpinha Tá assado, tá? Agora eu vou desenformar Eu falei 180, tá? Pode pôr 190 O forno Tá bom? Mas vai observando a água, hein? Olha que coisinha mais fofa Lindo, né? Eu vou desenformando aqui e já mostro pra vocês Ó Vou desenformar esse aqui também, ó É um jeito que a gente Se vocês têm Tem gema aí, ó Que nem no caso aqui Eu tinha gema Pra aproveitar a gema Eu fiz o quindim Olha só que lindinho Tá vendo? Ó Viu como que é fácil de fazer? Tem receita que tem um monte de gema, né? 10, 15 gema Eu faço desse jeito Cada um tem a sua receita, né? Eu faço desse jeito Todo mundo aqui adora Não tem quem que não goste Desse quindim, tá? Desenforma ele morninho, tá? O meu não esfriou Tá mormo Põe na forminha de empada Tá? Se vocês não tem forminha de empada Pode fazer no Um quindão Ó Mas é uma graça, né? Ó Vou desenformando todos aqui Depois eu mostro Desenformar, tá bom? Tá bom? Olha só Tá vendo que bonitinho Que ficou? Se vocês usarem ovo gaipira Ele fica mais amarelinho, tá? Vocês viram que eu não coloquei Assim Corante Tem receita Que a pessoa coloca corante Pra ficar mais amarelo Eu não coloquei corante Vocês viram aí, né? Que foi Um natural mesmo, né? Agora eu vou cortar um pra vocês Não sei qual que eu corto Eu vou cortar Esse aqui Ó Tá vendo? O coco é assim mesmo, gente O coco fica aqui embaixo, tá? Quando a gente coloca Na forminha O coco sobe, tá? Mas quando a gente compra Um quindim Ele vem assim Não vem? Ó Assim que ele vem, né? Agora eu vou cortar Pra vocês verem A delícia Que é isso aqui Ó Olha só Olha que delícia Tá vendo? Fica delicioso, hein? Ó Ó Ó Ó Gente, então essa foi Nossa receita de hoje Nosso quindim Super fácil de fazer Sem um monte de gema, né? Fácil Rápido E delicioso Espero que vocês tenham gostado Da receita Se você viu a receita E não é inscrito no canal Se inscreva no canal Gente, compartilha o vídeo Dá um joinha Não esqueça de ativar o sininho Pra receber notificação Dos novos vídeos, tá? Todo dia tem vídeo novo Tá bom? Bom, gente Então essa foi Nossa receita de hoje Ó O nosso quindim Fácil Rápido E delicioso Muito obrigado